DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Sei que você me largou, mas não queria Sei que você cansou da minha vida Só se passaram alguns dias e cê foi embora A minha vida já não é mais a mesma agora Tudo isso que passou foi aprendizado E eu queria entender o nosso estado Mas você me explicou que não queria nada E eu ainda assim me apaixonei pela pessoa errada Agora eu sei que a gente já era Você ficou pra trás, aprende e supera Não fica no meu pé, que o passado não se espera O meu amor por você já era E eu tô de saco cheio de você garota Todo dia me ligando enquanto eu tô com a outra E não é bem assim que a gente vai viver Porque o meu amor se foi por você Sei que você me largou, mas não queria Sei que você cansou da minha vida Só se passaram alguns dias e cê foi embora A minha vida já não é mais a mesma agora Tudo isso que passou foi aprendizado E eu queria entender o nosso estado Mas você me explicou que não queria nada E eu ainda assim me apaixonei pela pessoa errada Pela pessoa errada Agora eu sei que a gente já era Você ficou pra trás, aprende e supera Não fica no meu pé, que o passado não se espera O meu amor por você já era E eu tô de saco cheio de você garota Todo dia me ligando enquanto eu tô com a outra E não é bem assim que a gente vai viver Porque o meu amor se foi por você DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas